Quarta-feira, dia 9 de agosto, começa agora o Alesc em Dia com um resumo dos principais acontecimentos do parlamento catarinense. Amanhã desta quarta-feira, aqui na Alesc, começou com uma reunião da Comissão de Saúde da Casa. Durante o encontro, representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Catarina foram recebidas pelos parlamentares que fazem parte do colegiado, atendendo ao requerimento do deputado estadual Neudir Sareta, do PT, presidente da Comissão de Saúde. A Rede Feminina dá um apoio muito grande às mulheres cometidas do câncer, apoio psicológico, apoio físico e também no encaminhamento do atendimento, do encaminhamento das necessidades também das mulheres, Nesse sentido, elas se sentem acolhidas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer e a sua presença aqui na Comissão reforça também esse compromisso que nós da Comissão de Saúde também temos em buscar o melhor para o atendimento dessas pacientes. De acordo com a presidente estadual da Rede, Santa Catarina conta hoje com quase 6 mil voluntárias que atuam em 78 unidades espalhadas pelo Estado. Na Comissão de Saúde, elas apresentaram as principais demandas aos deputados para a melhoria do atendimento aos pacientes com câncer. A gente veio trazer para essa Comissão de Saúde da Assembleia, fomos bem recebidos, estamos saindo muito felizes e gratificadas por essa oportunidade para que eles vejam, para terminar de uma vez com essa fila de regulação para paciente oncológico que câncer não pode esperar e com a reconstrução mamária também, que a mulher fica esperando às vezes anos. A gente sabe que isso não é fácil, que a gestão pública tem os seus problemas também, mas as pessoas com câncer têm que ter um outro olhar, uma outra visão dentro da saúde para que cada município, cada Estado e o próprio país tenha a população mais saudável. Também hoje de manhã, uma audiência pública debateu ações de resposta da Defesa Civil em eventos climáticos. Aprovada pela Comissão de Assuntos Municipais, a audiência focou em dois pontos. As ações de ajuda mútua entre os municípios catarinenses e também o projeto de lei 81 de 2023, que tramita na Casa de Autoria do deputado Napoleão Bernardes. Esse projeto cria a política de resposta imediata para atendimento da população afetada por eventos adversos no Estado. Então a ideia desse projeto é criar justamente uma resposta imediata, uma condição legal, simplificada, desburocratizada para a condição dos municípios acessarem os recursos da Defesa Civil Estadual, para esse olho do furacão, para o início de uma ocorrência, para aquelas despesas iniciais do dia a dia, de uma forma muito ágil, garantindo a efetividade da resposta segura ao cidadão. O secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Armando, destacou pontos relevantes do projeto. Nós concordamos que há necessidade de ter mais agilidade e celeridade em entregar recursos para que o município possa ter condições de dar o enfrentamento às primeiras ações de restabelecimento. Tem posições que a Defesa Civil considera, em especial, quanto ao nosso orçamento, porque vai transferir recursos diretos do orçamento da Defesa Civil para os municípios sem que as demais atribuições da Defesa Civil sejam transferidas. Deve ir a votação em plenário na tarde desta quarta-feira o projeto de lei que regulamenta as transferências especiais voluntárias do governo do Estado para os municípios, que ficaram conhecidas como PIX para os municípios. Pela manhã, uma reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Assuntos Municipais, aprovou o projeto na presença do secretário de Estado da Casa Civil, Stener Sorato. A matéria é de autoria do governo do Estado, com a colaboração do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa. Tudo ali foi colocado, inclusive o pagamento, o ressarcimento daquelas obras em que muitas prefeituras com recursos próprios terminaram e deverão ser ressarcidas com o governo. Foi dito aqui, em reuniões anteriores, pelo secretário Clebson Silvert da Fazenda, pelo secretário Sorato da Casa Civil, e que já tem pronto para pagamento cerca de 700 processos no montante de 900 milhões de reais. E o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, no dia de hoje, que será atado e sancionado pelo governador, dará condição de desafogar, de atender o preito de pelo menos em 700 processos, beneficiando as 295 prefeituras de Santa Catarina. Com o projeto aprovado hoje, a gente pode já fazer as alterações dentro do sistema, que é o CIGEP, Sistema de Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina, que dá publicidade aos processos, qualquer cidadão pode analisar. E também já vamos estar fazendo contato com as prefeituras para que o recurso possa chegar de maneira mais rápida. Não podemos precisar uma data, mas o objetivo do governador Jorginho Mela é chegar o mais rápido possível a cada município. O Alias que em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!